Com as modificações de Renato Portaluppi, um jogador pode deixar o Grêmio em 2023 e também tem um jogador que vai voltar e ser opção para o Renato já nas próximas partidas e pode mudar a cara do time. É sobre isso que a gente fala hoje aqui no Portal do Grêmio, estou te convidando a deixar nos comentários a sua opinião e também se inscrever aqui no canal. Bom pessoal, falando primeiro sobre essa reformulação que envolve uma saída de um jogador que é titular hoje no Grêmio. A gente tem na possibilidade do Renato ficar em 2023 algo muito forte, é muito provável que o Renato permaneça em 2023 e mesmo se não permanecer pelo lado financeiro essa mudança pode acontecer. A gente está te falando sobre uma situação no gol do Grêmio, o Breno assumiu a titularidade com a chegada de Roger Machado e foi inicialmente mantido pelo Renato Portaluppi, mas pode ser uma das principais trocas que o Renato vai fazer em relação ao time do Roger. Gabriel Grando pode ganhar uma sequência nos jogos finais e o Breno pode ser negociado na próxima temporada. Essa história de Breno ou Grando serem negociados já vem de algum tempo, desde o começo da temporada, com a possibilidade de um dos dois arqueiros ir para o futebol europeu, já receberam saudades inclusive também do futebol dos Estados Unidos. Com isso o Grêmio receberia uma verba e poderia abrir negociação com um goleiro mais experiente, que é do interesse do tricolor ter no elenco, independente ou não da permanência do Renato. Com isso o Marcelo Groi é um nome que interessa, a gente quer saber aqui nos comentários o que você acha dessa estratégia. É interessante vender um goleiro jovem, manter um goleiro jovem, trazer um goleiro mais experiente ou essa dupla deveria continuar? Mas o Gabriel Grando pode sim ganhar uma sequência com o Renato nesses jogos finais. A gente lembra que independente, lógico, só da atuação do Breno, a equipe do Grêmio sofreu 13 gols nas últimas 9 partidas, aumentando muito essa média que era um dos destaques no começo da competição, comandado ainda pelo Roger Machado. O Grêmio teve por muito tempo a melhor defesa das séries A e B da competição, mas isso muda de figura nessa parte final da temporada. Agora outro jogador que pode, esse de fato, voltar ao time e de fato acabou perdendo uma temporada apesar disso foi o Ferreira. Ferreira que renovou com o Grêmio, passando seu salário para algo na casa de 300 mil mensais, ganhando a camisa 10, tinha a expectativa de ser o destaque técnico, de ser a referência do Grêmio nessa temporada, acabou não acontecendo. Ele teve uma sequência de lesões, descobriu inclusive alguma sequela de uma lesão fora do departamento médico do Grêmio, teve o seu tempo de recuperação estendido, depois retornou e se lesionou mais uma vez, e agora aguarda o retorno que, segundo o repórter JB Filho, deve acontecer no dia 30 de setembro diante do Sampaio Correia. Então é um jogador que pode pegar também a sequência final de jogos ali, de 4, 5 jogos, que o Grêmio vai fazer ainda sob o comando de Renato na Série B. Vai ser um jogador importante ou é melhor seguir com jogadores que já estão mais em forma? A gente quer a sua opinião aqui nos comentários, mas as informações são essas. Então o Breno pode deixar a equipe na próxima temporada e o Ferreira deve retornar para a sequência dos últimos 4, 5 jogos que serão comandados por Renato Portaluppi no Grêmio. São as informações que a gente te convida a baixar o aplicativo do Portal do Grêmio e também, é lógico, te convida a se inscrever no canal e dar uma olhada também na Bet365, fazer suas apostas esportivas por lá. Além disso, a gente te convida a dar uma olhada no site do Portal do Grêmio com as camisas que são vendidas por nós, várias estampas, muitos modelos muito legais para você assistir o jogo do Grêmio por lá. Todos esses links estão aqui na descrição do vídeo, você consegue acessar facinho, dando uma olhada aqui embaixo. É isso então, pessoal, informações passadas. Um grande abraço e até a próxima. Agora ficou muito mais fácil para os gremistas ficarem atualizados sobre o Imortal Tricolor, aplicativo Portal do Gremista, o maior portal de notícias sobre o Grêmio, agora na palma da sua mão.